Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte no vídeo de hoje Nós estamos novamente com um videozinho De Assassin's Creed Valhalla Beleza? E no vídeo de hoje Galera Nós vamos fazer essa missão ali que se chama Invadindo os mundos, ok? Essa missão provavelmente vai Iniciar o ataque, acho que a gente vai Fazer o ataque, né? A Portschester Ok, agora que a gente já fez Tudo que precisava ali Para eliminar As maiores forças de Fulk, né? Agora acho que a gente vai Batalha, né? Vamos lá resgatar O nosso irmão Sigurd Eu acho que é isso, né? Vamos ver Chegamos aqui, aí vamos falar com quem? Eivor retornou! Salve, marca de lobo! Salve Eivor Falar Nós vamos falar com todos, será? Apareceu só para falar com ele, mas Vai saber, né? Bom, se você é novo no canal, peço que você inscreva-se Por favor, deixa um like e um comentário Que ajuda bastante na divulgação do canal Beleza? Nos últimos vídeos, aí eu tenho tentado Melhorar o máximo possível a qualidade Do vídeo Dos vídeos, né? Enfim Colocando filtros No jogo Na webcam Tentando melhorar o máximo possível De Hunwald Você honra o seu pai Atendendo ao meu chamado Swambrow manda seus cumprimentos Minha amada Que o nome dela seja Minha chama de esperança Pois confesso que minhas tripas Viram água só de pensar nesta luta Ah, lutar é fácil É só olhar seu oponente nos olhos E depois colocar um machado no meio deles Sim, eu me lembro Bom, eu trouxe os melhores arqueiros De Lincolnshire Para emprestarem os arcos A sua causa Ótimo A morte choverá em nossos inimigos hoje Bom trabalho, Hunwald Prepare-se Beleza Fale com o Bassin Enfim Que eu tava terminando de falar Deixa eu só concluir aqui, né? Eu tô tentando Melhorar o máximo possível A qualidade dos vídeos Beleza? Eu sempre mando Pro YouTube Com a melhor Com a maior E melhor Qualidade possível Mas o YouTube Sempre baixa a qualidade Beleza? Infelizmente é assim Estou pensando Até começar a fazer lives Lá na Twitch Porque lá Eu fiz um teste ontem Fazendo uma livezinha lá De COD E a qualidade lá Fica muito boa Então eu tô pensando em Jogar os jogos lá E trazer pra cá Só Tipo assim Os jogos completos Várias missões No mesmo episódio Só que daí Com 3, 4 horas De gameplay Beleza? Queria que vocês deixassem Nos comentários O que vocês acham disso Mas enfim Sem mais enrolação Vamos lá conversar Com o Bassin Ver o que ele Nos diz Pra quem não me segue Lá na roxinha ainda É o mesmo nome Do canal aqui Beleza? Caio Almeida Gamer Caio com K Beleza? Vambora Fala com Você sabe operar o caos Os homens da Fouca Estão correndo atrás Do próprio rabo Sem saber onde você Irá atacar Porchester Não tem suprimentos Nem tropas Pra te segurar agora E você ganhou tempo Para seus aliados chegarem Muitos vieram Dentre eles Até o bispo aqui Como prometi Sendo o adião Da palavra de Deus Seria falta de modos Se eu não cumprisse a minha Bom Se a conversa já acabou Temos sangue A derramar Eivor Notícias tenebrosas Achamos uma carta Em um dos mortos Fouca solicitou ajuda Reforços De quem? Um exército saxão Marcha de Winchester Então meus homens E eu partiremos Para encontrá-los Seremos uma pedra No sapato deles Para ganhar tempo Podemos começar A investida Imediatamente Ou talvez você queira Falar com seus aliados Se ainda não fez isso Palavras calorosas Aliviam o frio Do medo de batalha Não há tempo Para perder Vamos marchar Quando o sol se pôr hoje Sigurd vai estar De volta conosco E a cabeça da Fouca Estará em uma estaca Então é hora Vamos embora Vamos nessa Esse vai ser o ataque A Forchester Graças ao bispo Ele vai atrasar lá Os aliados Que ela chamou E nós vamos conseguir Tempo Para fazer o que a gente precisa Vamos ver se consigo tirar Uma Pint Screen Da Fortaleza Do Porsche Para usar aqui De capa Bora Não precisa demorar mais não O que demorou O que não demorou Os outros vídeos Nesse está demorando Só para carregar Mas enfim Vamos nessa Bora meu irmão Vambora Vambora Que eu Eu quero resgatar logo O Sigurd E mostrar tudo Que a gente já fez Ei vó Gostou do presente Que deixei para você Em Canterbury Você morre hoje Fulk Mas seus homens Podem viver Se você vier aqui Até mim Para resolver isso Sozinha Nada temos a resolver Morra nessas muralhas Se é o que quer É uma escolha sua Muralha nenhuma É alto o bastante Para me impedir Então venha Pegue o seu irmão Se conseguir Estarei esperando com ele Se quiser nos achar Basta ir em direção Aos gritos dele Caraca O que? Essa aí é Braba mesmo Minha tem Coelhão Mas nós já Vamos arrancar A cabeça dela Fora Tudo fica certo Daí Mais um carregamento Galera Complicado Esse negócio Muitos carregamentos Pouca ação Mentira A gente fez Os outros vídeos Aí Quase não tiveram Carregamentos Nenhum Antigamente Antigamente Eu tirava O que terão os escaldos A dizer Sobre o que nós vamos fazer Eles dirão que causamos Um massacre tão feroz Que deixou até Odin Se remexendo no trono Para olhar Eles dirão que corvos Escureceram os céus Pelo que restou Dos saxões Então levantem suas espadas Comigo Irmãos e irmãs Pois hoje É o dia Em que gravaremos Nossos nomes Ele deveria ter falado Machado Vamos atacar Então a fortaleza De Porchester Braba Invadir o portão Tantas batalhas E tão poucas Se defesas Qual é o seu segredo Tá Isso aqui Parece que a gente Vai ter que Quebrar Pelo que eu tô entendendo Eu acho que é isso Não é? Ah Eu achei que tinha que Caraca Mano Em frente Sua covarde É de trás Ok Vou pegar um pouco De comida Aqui Pra eles atacar E vou ajudar Aqui Como que eu ajudo Quero ajudar Mano Pra agir Primeira coisa A gente tem que fazer Vambora Ah Eu vou ter que subir Aqui Pra Não consigo subir Aqui Vou ter que subir Em algum lugar Aqui Pra pegar Esses caras Não tem Nenhum lugar Pra subir Aqui Eu consigo Usar Pro lado De lá Será? Caraca Não dá Mano Como que eu vou fazer Apagar Essa arma Descer Nossa senhora E agora Mano Que que eu faço Vou pegar Comida Aqui Ela subir Em algum lugar Aqui Acertar Aquele cara Pra lá Abaixo Aí Bora Mano Empurra Esse negócio Aí Arma Descer Com Que que Tá escrito Ali Precisa Mais membros Aí Complicado Que aqui Eu consigo Subir Não Na porta Talvez O que foi Cadê Os Os negócios De óleo Em cima Em cima E isso Como que vocês Voltaram Aqui Eu acabei De matar Todos Eles simplesmente Apareceram Aqui Não sei se é isso Tem que fazer Mas enfim Aproveitando Aqui Aqui Né Mas tem Alguém Aqui Embaixo Ali Os caras Que jogam Óleo Bora Aí Vou Aparentemente Aqui foi Do outro lado Já não tem Mais Né Não É só Matar Aquele Cara Lá Matar Aquele Também Beleza Bom Consegui Beleza Consegui Ó Fazer Consegui Fazer Era só Aquele Óleo Ali Que mesmo Que tava Falhando E agora Comida Ok Eu nunca Eu nunca Vou me cansar De ver O Eivor Batendo Assim O que Eu tenho Que fazer Aqui Destrua Acho que Se eu Usar Não Achei Que ia Dar Não Deu Boa Acho que Vou ter Que Passar Pro Lado De lá Passar Pro Lado De lá Daí Eu destruo Pelas Costas Res Take Lado Achei 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 De Oito Olha, os caras apareciam do nada aqui, mano Esse que é o mais engraçado Tá, vamos ver o que eu consigo fazer Que talvez se eu Tá um Deixa eu ver se eu acho Um daqueles galões De aqui, ó Talvez eu consiga usar esse daqui Aí eu pego o taco lá Aí Fechou, só que eu preciso de comida agora, mano É isso É, meus irmãos Quanto boneco aqui, véi Comida, comida, comida Nossa senhora, eu vou morrer Cara, não tem um bagulho de comida aqui, véi Suba, suba Ataque de flecha Não tem nada de comida aqui, né Tem que ter, né Vou ter que voltar lá pra pegar Aqui, aqui tem comida Encher esse pote de rações aqui Já me sinto mais forte É, eu também Bom, aqui acho que tá bom já Quase cheio Levante A ponte levadice Vamos lá, Eivor Vamos lá, você tem que ser mais rápido, meu irmão Dora Ponte levadice É um portão Alguma coisa aqui Aqui tem alguma coisa Sancções malditas Vou abrir caminho Não podem nos deter Façam seus ancestrais Ter louco Oito Interagir Aqui dá pra gente fazer uma bagunça Não dá, não? Talvez Ah, não, 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 não Nossa senhora Beleza Deixa eu sabotar isso daqui Ah, calma Caraca, mano O bagulho lá em cima O cara tá me atirando Vou subir ali só pra matar esse cara Bora, meu irmão Oh, Eivor Você é complicado, hein, mano A movimentação tá tensa aí, hein Tá 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 bem do seu lado mesmo Beleza Beleza, que mais que eu preciso? Destruir Destruir Eu vi que tem um cara ali em cima Atirando com o bagulho Por isso que eu sigo lá buscar ele Eu preciso derrubar a barreira também, né E se eu for E esse Golias aqui? Será que eu consigo matar ele? Vem aqui, ó. Só precisa que você venha aqui. Como assim? O cara tava sem vida, ó lá. Tá, vamos sair daqui e sabotar esse cara aqui. Agora a gente precisa entrar na fortaleza. Será que tem comida aqui? Por algum lugar tem. Claro que tem. Beleza, agora a gente só precisa entrar na fortaleza. Vamos direto, né? Direto e reto. Tem muita conversa. Vem da fortaleza. Temos contato pra chegar lá. Caraca, o flash. Eu sei. Vamos nessa. Sem mais enrolação, vamos subir aqui. Eu não gosto de ver esses caras aqui. Eu consigo ter que matar. Eu tenho que matar. Ó, esses malucos aqui, ó. Aqui, de jeito que eu tenho que morrer, velho. Tá ligado? Vou morrer, velho. Senão... Isso, Bassin. Faça a tua... Só que você vai comigo, né, meu irmão? Então... Cara que você acha que vai conseguir me segurar com... Um machadinho desse aí. Um machado, não. Encontre a chave. Corvo não está disponível. Ah, Jesus. Cadê agora essa chave? Preciso encontrar uma chave para poder entrar nessa fortaleza. Será que eu consigo subir por aqui? Vamos tentar, né? Passagem secreta, de repente. É isso, cara. Estão me atirando, velho. Se o Eivor fosse um pouquinho mais rápido... Isso ajudaria muito, velho. Olha isso, cara. Estou apertando para ele ir para o lado. Ele volta. Vamos, Eivor. Pelo amor de Deus, cara. Aí tem que morrer mesmo. Flechada nas costas ainda. Esses caras são muito chatos também, né? Isso vai ter palco. O cara arrancaram a minha vida inteira por causa de duas, três flechinhas, mano. Como que eu vou achar tal chave agora? Ah, Jesus. Jesus. Jesus amado. Ainda bem que os caras lá de cima voltaram. Olha lá, ó. Não sei o que está acontecendo, mano. Eu preciso achar a chave, mas não sei onde está essa tal chave aí. Procurar aqui, né? Provavelmente deve estar com algum dos... Generais lá. Ó, o maluco já voltou aqui, já. Meu corvo não está disponível. Ah, encontramos. O que é isso, cara? Do nada vocês aparecem aqui? No meio do escuro. Vou arrancar sua cabeça. Vai. Com certeza você vai. O que é isso, Bassin? Já tinha matado o cara. O Bassin veio aqui e pá. Procure Sigurd. Vou gritar para cima. Parece que ele esteve aqui. Sigurd esteve aqui, mas não está mais. Aonde a Fouke levou ele? Eu não sei. É sangue do Sigurd. Ainda está fresco. Você ia falar alguma coisa aqui? Sigurd. Fouke vai sofrer dez vezes o tormento que você sentiu. Aparentemente foi para cá, né? Vá até a igreja. Será que vai rolar? Olha lá. Esperando eu. É, Fouke. Tua hora chegou. Deve ter levado ele para lá. Vamos, Bassin. Em frente. Senhor, o senhor vai bater em trás. Para a igreja. Já me sinto. E esse cara aqui atrás de mim? O Bassin sempre se metendo, né, cara? Sempre se meta nas minhas brigas. Mas enfim, vamos nós. Não se deixem abalar. Não se deixem abalar. Eu cheguei e arranquei a cabeça de um cara. Não se deixem abalar mesmo. Olha os caras surgindo do nada aqui, meu irmão. Bora, fiquem aí que eu vou lá. Vamos entrar aqui na igreja. Bom, beleza. Vamos abrir aqui. Se tiver alguém para nós ajudar... Ah, o Bassin. Beleza. Nossa, ele está realmente sem o braço. Achei que era um miguezão. Eu fiz tudo o que pude para ajudar ele, Eivor. O resto é com você. Não! Não! Irmão, irmão. Estou aqui por você. Estou com você. Não acredito de novo. Eu fico com ele. Vá cuidar da Fuki. Eu volto para te buscar. Eu prometo. Meu Deus. Jeová. Olha que massa aquela imagem, cara. Ah, vamos... O tocho, então. Para a gente poder enxergar aqui, né? Encontre e mate Fuki. Tem alguma coisa aqui? Alguma coisa interessante para a gente ler? Nada. Vamos embora. Ela está por aqui. Ah, meu olho. Não preciso nada de você. Só a sua cabeça. Bom, beleza. O princípio... Vamos matá-la. Está fugindo? Só com ataques leves, hein? Estou pegando ela só com ataques leves. Ah, vamos fazer... Vamos... Ah, vamos fazer... Ah, vamos fazer... Você não sabe o quanto se parece com Sigurd. Não lhe desperta curiosidade, Eivor? Tudo o que eu descobri? Cada palavra sua é uma loucura. Sigurd é um ancião. Arconte, Neflin, isso. Chame ele do que quiser. Ele foi renascido. Ele é meu irmão e meu Yao. E você tem uma cabeça doente. Ele é tudo o que nós devíamos almejar ser. E você arrancou a... O braço dele. Fulke, te condena a Hell. Mate Fulke. Cadê ela? Cadê ela? Não dá para a gente ver nada, né? Nossa, a ração está cheia. Eu achei que tinha... Alguma coisa aqui para a gente... Para voltar... A precisão ali, sabe? A pitidão e tal. Sua rata. Ninguém encoste nela. Ela é minha. Você chegou tarde, Eivor. Eu abri a mente do seu irmão para a verdade. Essa é a minha vitória. E você irá comigo, Pardul. Ela vai usar uma cruz. De arma. Agora... Você pode ferir minha carne, mas minha obra me verá eternamente. Eu achoobi. Fulke. Tio! Oi Fulc, você já era Nossa Senhora Eivor brabíssimo, né, cara? Achei que ele ia arrancar a cabeça dela Podia arrancar agora, né? Condená-la a Hel Dei-me seu inferno Vocês estão enganados Pouco, veja o coração Ela salvou seu irmão Animais nós somos Cuspe e vômito Merda Merda Mas Sigurd é muito mais Eu dei a ele essa compreensão Essa dádiva Você fez ele sofrer Sim Para acordar ele Caraca, que tenso, velho Todo esse poder Todo esse potencial aprisionado Um Deus Confinado em uma prisão de ossos A dor era necessária Para libertá-lo Uma beleza terrível Caraca, cheguei a me arrepiar, cara Caraca, cheguei a me arrepiar, cara Agora você Terá de levar isso Adiante Se perde Fazer o quê? O que a gente terá que fazer Para ajudá-lo? Eu não sei Mas vamos ver Vamos descobrir Já vai aparecer uma cutscene Provavelmente Membro da Ordem eliminado Eu posso caminhar Me deixe Caminhar Sigurd Eivor Eu Eu lutarei Como um debulhador Em um campo de trigo Feroz O que ela fez com você? Eivor Nós os atrasamos O máximo possível Os reforços De Winchester Chegaram Acabou Levem Sigurd para um barco Vou segurar eles Até que estejam longe Lute bem, Eivor Encontre-nos no assentamento Quando puder Pelo jeito As muralhas Pelo jeito A gente tem mais uma batalha A ser vencida Antes de Finalizar A missão A música Tomara que não dê direitos autorais Senão vou ter que Cortar Mas acho que não vai dar não Carregamentos Carregamentos Estou indo já Batalha Escudos Gritando Podia só carregar Isso Muito obrigado Detendo Detendo as ações Carregamentos Eles não decidem Tomar Uma Nós vamos Tirar a maré Caraca Ótimo esforço Agora Expulsem eles Nossa Cabeças arrancadas Oi Tinha que ia ser pior A tia que seria bem pior Mas tá bom Vamos nessa Mais um carregamentinho De lei né Para dar aquela Finalizada No bagulho Porchester Finalizado Ataque E de quebra Ainda Derrotamos A Folk Passamos A Peixeira Nela Peixeira não É um machado Vamos só ver O que vai acontecer Agora Provavelmente A gente vai ter que Voltar lá Para o assentamento Para ver Como está O Sigurd Tudo mais Acabamos com todos eles Nós fizemos eles Recuarem por hora Mas sem o exército De Guthro Não temos pessoal Para segurar este forte Nós encontramos Sigurd Isso é o que importa E os cursos Agora Guthro se precipitou Ao te julgar Eivor Você está À altura Dos melhores líderes Vá até seu irmão Palavras de uma pessoa Querida Vão curá-lo Mais rápido Que remédios Eu cuido Das coisas aqui Que os deuses Liguiem Yuba Até a próxima vez Belezura lá Missão concluída Então Agora sim A gente já pode Voltar Lá para O nosso assentamento Para a gente Conversar com O Sigurd E ver tudo O que está rolando Apareceu a missão Aqui De tudo O que aconteceu Recebemos Um troféu Ainda De quebra Nossa A gente já fez Bastante coisa No mapa Olha só A gente liberou Muita coisa Quase o mapa Todo Beleza A próxima missão Seria aqui Então Eu vou Fazer uma viagem Rápida para cá E no próximo vídeo A gente continua Mostrando o que vai acontecer Lá com O Sigurd Beleza galera Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não deixem de avaliar o vídeo Por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis Tchau Tchau Tchau